Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Tu que vive e reinas para todos sempre, ó Pai. Quero Te dar graça, louvor e adoração a Ti, meu Pai. Tu és digno de toda honra e toda glória. Tu és digno, meu Pai, de toda adoração, Pai. Aceita, meu Pai, o nosso cramor. Pai, a Tua igreja crama, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, agradecemos pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, pelos cuidados que o Senhor tem conosco. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem zelado, um Deus que tem cuidado da Tua igreja, cuidado da Tua obra. Pai, eu Te louvo, Senhor. Te peço, meu Pai, a Tua misericórdia. Nós cramamos, meu Pai, pelo Teu retorno. Cramamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tua igreja crama, meu Pai. Tua igreja busca, Tua igreja anseia. Pai, envia o libertador, Senhor. Liberte a Tua igreja deste Egito terrível, meu Pai. Fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo. Não deixe o Teu povo sozinho nesta batalha, nesta luta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Tende misericórdia de nós. Visite as autoridades constituídas, Papai. Tende misericórdia desta nação. Sare esta terra, sare esta nação, Senhor. Tende misericórdia. Pai, tenha compaixão do Teu povo, Senhor. Ajude a Tua igreja. Ajude o Teu povo, Senhor. Tende misericórdia de nós. Ó Deus de Israel, abençoe nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão de Salvação. Multiplique, meu Pai, para os Teus servos. Dá a vitória aos Teus filhos, meu Pai. Visite cada contribuinte deste projeto, Senhor. Abençoe, meu Pai. Nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, Luí Deni Peixoto. Canal Viva com Deus. Pai, dá a vitória ao Teu povo. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no comando central de toda a situação. Pai, nos ajude. Fortaleça, meu Pai, a nossa fé, o nosso ânimo. Pai, visite o Teu povo, Senhor. Aquela mãe aflita, aquele pai aflito, desanimado. Visite cada um, Senhor. Pai, tende misericórdia, meu Pai. Ajude-nos, meu Pai. Ajude-nos nesses dias difíceis, meu Pai. Fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo. Tua igreja crama, meu Pai. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus.